Estamos aqui passando mal, sofrendo, tomando a Polar e afinando a cordeona para daqui a pouco nós amanhecermos, tá? Não vá me queimar costela. Poco um floreno a cordeona para ele dar um pedacinho lá. Poco um floreno a cordeona para ela. Poco um floreno a cordeona para ela. Poco um floreno a cordeona para ela.